Oi Brasil! Pela primeira vez o nosso entrevistado está pela terceira vez aqui no canal. Será que é porque é o João W. Neri? Será que é porque essa pessoa incrível que está aqui conversando com a gente? Será que é porque ele tem uma história de vida tão maravilhosa, cheia de conteúdo, que a gente tem que fazer uma especial? Especial! Três episódios. Vamos lá? Oi, a Fã. Fala, baby. Fala. Você quer falar mais? A gente já gravou uma hora. Ele não quer terminar. Eu estou suando aqui, não vale a pena. Você quer continuar porque é um convidado homem e você é essa bicha louca. Você comentou sobre a situação do mercado de trabalho, das profissões, que você perdeu o título de psicólogo e foi taxista, massagista, pedreiro, enfim. Como você acha que hoje em dia, já se passou tantas décadas, como que está a situação do mercado de trabalho para os transexuais? A merda. Primeiro, o nome social não é respeitado, né? O nome social é um bandente, vamos dizer assim, é um quebra galho. Porque na realidade, botam um nome de acordo com a sua identidade, mas o gênero permanece o mesmo. E você não pode fazer com esse cartão, não pode votar, por exemplo, com ele. Então, na hora do vamos ver, tem que mostrar a documentação de nascimento que depõe contra a sua aparência. Sim. Mas é uma ajuda, sem dúvida nenhuma, né? A questão do trabalho é muito séria. Como é que vai assinar carteira? Com o nome, no meu caso, seria com o nome feminino, né? Olha que merda. Tudo bem, me tratam de João no trabalho, mas na hora de assinar o ah, vai o nome de Joana. Então, é complicado. Isso quando tem abertura da empresa para admitir um trans ou um gay ou enfim. É, o processo seletivo das empresas, ele é completamente transfóbico. É, agora se criou um site, que é o transempregos.com.br, que aliás a ideia foi minha e da Márcia Rocha, inicial, né? E aí eu apresentei um trans homem que conhece fazer sites, né? Que é o Paulo lá de Belo Horizonte, e a Daniela Andrade, né? Que é outra trans, que também entende desse assunto. Porque eu não entendo nada. Eu só tenho ideias. O que eu acho que a gente tem que fazer é realmente divulgar o transempregos. E se você for empresário ou tiver um papai empresário, um tio empresário, uma irmã, um amigo, você apresenta o site para essa pessoa e conversa sobre o problema do mercado de trabalho dos transexuais. E quem sabe você não ajuda por aí um transexual que está precisando de emprego, né? Que o que precisa mesmo é divulgação. Então transemprego, gente. Maravilha. Ótima iniciativa. Parabéns. Você sabe que na África do Sul eles contrataram transexuais para serem comissárias de bordo. Aliás, servir comida em avião não tem nenhum mistério, né? Não é? Eu acho que por que não contratam travestis para serem guias turísticas no Rio de Janeiro ou em São Paulo? A maioria fala três línguas. E claro, basta dar um mini curso para saber como atender essa coisa como tudo, né? E elas só adorariam. João, quando as pessoas pensam e falam de trans, elas se referem muito às transmulheres. Quais são as demandas do trans homem? Muitas coisas batem com as transmulheres, né? Que é a questão da documentação, a questão do trabalho, né? Agora tem demandas mais específicas em relação às transmulheres, né? Uma delas é a questão cirúrgica mesmo. Porque a neofaloplastia, que é a feitura de um novo falo, no Brasil é considerada experimental. Só para trans homens. Porque se qualquer homem perder um pênis por câncer, diabetes, né? Acidentes, eles podem sem precisar de laudo nenhum. Um cirurgião eles reconstituirem o pênis deles. E tudo bem, né? Agora, se você é trans... Agora, se eu sou trans, eu só posso fazer essa cirurgia num hospital universitário. Nossa! Porque a cirurgia é considerada experimental. Ah, mas não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Então, esse é um absurdo e um dos preconceitos da medicina. Outra. O hormônio testosterona, que é o que a gente toma, só vende com receita médica. Não é só o trans homem que toma. Homem, na andropausa, também toma testosterona. Mulher... Jogador de MMA. Não, é. Jogador de MMA. Cis, né? Que faz fisiculturismo. Que querem ter mais músculos. Não necessariamente são lésbicas ou enfim. Só compra com receita médica. Agora, você só pode comprar cinco apolas. De cada vez, no máximo. Mas acontece que o remédio, Deposteron, que é um deles, só temos três marcas, vende três ampulas. Se você quiser comprar duas caixas, não pode, porque aí são seis ampulas. Caramba! Sentiu a incoerência da regra diante dos medicamentos. E mesmo se um médico fala assim, não, é transexual, precisa da testosterona. Não pode comprar mais isso. Não pode, não pode. E aí fica com... É uma lei da Anvisa. Isso é um dos problemas também que nós enfrentamos. Outra coisa, você... Quem aplica? Só tem injeção. No Brasil, você só tem injeção ou então você tem gel. Que você manda fazer com receita médica numa farmácia de manipulação. Agora, no exterior, você tem outras alternativas. Você tem PET, você tem intraderme, você tem outras facilidades que aqui no Brasil não tem e faz falta. E um outro problema que eu vejo é a questão da roupa. Não existe modelagem pra trans-homem, como também não existe pra mulher travesti. O que que acontece? A maioria dos trans-homem são pessoas baixas, às vezes com muito quadril. Então, a maioria se veste em loja infantil. Outra demanda importante é a questão de despatologizar a transexualidade. O homossexual já foi despatologizado desde a década de 70 nos Estados Unidos e 90 no Brasil. Agora, o transexual não foi, ele continua como um doente mental. Eu e o Vitor, que somos cis, mas somos homossexuais, não somos doentes pra ter sido. Não, se bem que tem gente que quer curar você. É, ainda tem. Ainda tem. Uma pessoa trans ainda é considerada. Ah, com certeza. E ela precisa, pra começar a tomar hormônio, pra fazer cirurgia, ela precisa ser considerada doente. Precisa ser considerada doente. Isso é um absurdo. Não, mas que isso. A gente perde primeiro a autodomia do nosso corpo. Quem decide se a gente vai botar peito, tirar peito, é o outro. Todos os cis podem botar silicone pra aumentar suas mamas, seu peixe. Sim. Mas, nós não. Nós, pra poder mexer no nosso corpo, precisamos de um laudo psiquiátrico. Depois de dois anos com uma equipe multidisciplinar, que diz que entende do assunto. Baseado num diagnóstico, que eu não sei qual é. E fica todo mundo assim, procurando uma causa do transexualismo. Não. A causa genética. Olha, tem um genzinho lá que não é igual ao dos cisgêneros. Ou então, diz assim, sua mãe, quando tava grávida, levou um tombo. E aí, descacetou o hormônio nela, por isso que você nasceu trans. Pô, a dificuldade de aceitar a gente como mais uma forma de ser no mundo. Exatamente. É que é complicado. É. Porque a gente ameaça. Na medida que nós somos doentes, vocês podem ser normais. Não é ótimo? Então, eu acho que a patologização, em vez de patologizarem o machismo, resolve patologizar o transexual, homossexual, essas coisas, né? Isso é muito interessante. Não é? Deviam patologizar quem é transfóbico, não é? Exatamente. Esses são os doentes. Esses são os doentes. Esses são os doentes. Esses são os doentes. Eu tava falando bastante. Agora acabou de vez, gente. Agora acabou de verdade. Depois de três vídeos, vocês devem estar cansados, ou mais ansiosos ainda, pra saber mais coisas sobre o João, ou mais pra isso, vocês vão fazer o quê? Comprar o livro dele. Exatamente. Comprar o Viagem Solitária, adicionar ele lá nas redes sociais, curtir a fanpage do livro também, que tem uma fanpage no Facebook. Tem Twitter também. Tem Twitter, tem tudo, a gente vai por tudo aqui na descrição. Se você gostou do papo, comenta, curta, compartilhe, mande pra todo mundo. A gente agradece muito a sua presença, mesmo. Muito obrigado por tudo, João. Por esse especial. Eu adorei também. Maravilha! E é isso aí. Maravilha!